Uma palinha na Ativo Alô galera, sou o cantor e o cantor do Gleisson Lima Música nova, novidade, doce de cachaça pra vocês Estou aqui numa palinha na Ativo Curte, comente e compartilha com a galera Top! Diz que sai com as amigas Procurando por prazer E num copo de bebida Ela finge se envolver Tá difícil pra arrumar a minha vida assim Relendo as mensagens que guardei pra mim Não dá pra superar o começo do fim Preciso nessa história de um final feliz Uma dose de cachaça pra beber Pra curar a ressaca de você Já mudei meu endereço Ainda tô pagando o preço Por amar você Uma dose de cachaça pra beber Pra curar a ressaca de você Já mudei meu endereço Ainda tô pagando o preço Por amar você E aí cê tá fazendo o que? E tá difícil pra arrumar a minha vida assim Relendo as mensagens que guardei pra mim Não dá pra superar o começo do fim Preciso nessa história de um final feliz Uma dose de cachaça pra beber Uma dose de cachaça pra beber Pra curar a ressaca de você Já mudei meu endereço Ainda tô pagando o preço Por amar você Uma dose de cachaça pra beber Pra curar a ressaca de você Já mudei meu endereço Ainda tô pagando o preço Por amar você Uma dose de cachaça pra beber Pra curar a ressaca de você Já mudei meu endereço Ainda tô pagando o preço Por amar você E aí cê tá fazendo o que? E aí cê tá fazendo o que?